Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento RA Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina a João Pessoa. Diariamente às dezenove e trinta saindo da rodoviária. Ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. E clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. Policiais do distrito de número vinte e da Anitta Ferraz estão chegando na central de flagrantes conduzindo um homem acusado de um assalto. A vítima tá aqui também. Paulão, esse cara já tem homicídios e agora caiu com assalto, né? Ele tem três homicídios. Ele matou um cara de manhã e matou outra tarde na Anitta Ferraz. E dia vinte e quatro, Jornal, ele assaltou uma vítima e deu três facadas na vítima, um idoso. Até hoje a gente tá internado. E hoje de manhã, às sete e meia da manhã, ele assaltou aqui a vítima, a vítima entregou os objetos e ele corretado pra matar a vítima. Ele tava com essa faca, né? Olha essa arma branca aqui, olha que arma que ele estava usando no momento do assalto. Aqui a identidade dele, né? Não é dele não. A identificação dele, qual é aqui? Vamos ver aqui a identificação dele aqui. Olha aqui o nome desse rapaz, Nailton da Costa Siqueira. Portanto, praticando assaltos, tem homicídio, estava na rua, exatamente cometendo mais crimes. O senhor é a vítima, né? Como foi esse assalto, senhor? Eu ia pro trabalho e ele partiu pra mim correndo e com a faca pedindo dinheiro. Aí eu disse que não tinha dinheiro, ele partiu pra mim, que era me furar e eu pulando, pulando, ele metendo na faca minha indireto. Isso no meio da rua? Pouco não matou, no meio da avenida, não tinha ninguém na horária. Pouco ele matou, isso é um bandido perigoso. Bandido desse não é pra ver solto não, rapaz. O que ele dizia na hora do assalto? Dizia que ele queria dinheiro, se não não desse dinheiro ele me matava. A gente tem condição de viver num lugar desse com um bandido desse solto aí. O nome do senhor? Gilberto Leite Carvalho. O senhor Gilberto é a vítima. Paulo, ele já tem passagem pelo sistema carcerário, com certeza. O senhor Gilberto, ele é a última vez passando em Parnaíba, onde ele é fugido de Parnaíba. E hoje, pela manhã, nós tremei essa corrente, até a sua residência, o meu lá reagiu à prisão, até lutou, eu luto comprou com ele, ele lá na Lagoa foi aqui no meu dedo aqui, mas nós eu e o Tico, é, definindo ele com um negócio até, se nós falamos para ser autorizado, por assalto. O que você tem a falar disso aí? Vai pro inferno, meu irmão. Vai pro inferno. Vai pro inferno, doido. Não vai? Vai, tô, vai ficar filmando na minha cara. Olha, tá aqui esse elemento, perigosíssimo, claro, mas a polícia é quem tem que ter moral, tirou de circulação, sujeito desse com três homicídios que a polícia tá afirmando e continua na rua, continua na rua fazendo assaltos e ameaçando as pessoas. Você é mais uma vítima dele? Mais uma vítima. Como foi lá com o senhor? Ele trepou na minha casa, quebrou minha casa inteira, umas 500 telhas mais ou menos, minha mulher grávida, tá na maternidade agora. Isso que dia? Hoje. Já hoje? O senhor é outra vítima, não conhece aquela vítima lá? Não, conheci agora. Quer dizer, enquanto o senhor soube da prisão dele, o senhor tá chegando aqui exatamente pra reconhecer? Reconhecer o indivíduo. Juvenal ou Repórter. Oferecimento RA Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa, diariamente às 19h30, saindo da rodoviária. Ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral. E Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em timon. Fisiolife, mais saúde pra você. Fisiolife. Fisiolife.